O compromisso da Prefeitura de Rio Branco com os espaços públicos da capital tem sido mostrado por meio do grande investimento por parte da municipalidade em não apenas realizar intervenções nesses espaços, mas de reformar os ambientes. Por isso, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, que é responsável tanto pela limpeza quanto pela iluminação e manutenção dos cemitérios, tem se empenhado no trabalho. No total, Rio Branco possui quatro cemitérios, sendo eles o São João Batista, Morada da Paz, São Francisco e Jardim da Saudade. Segundo o secretário da SMCCI, Joab Lira, uma grande reforma está sendo realizada no cemitério São João Batista, que vai desde a parte administrativa até a capela. Está sendo trocada toda a cobertura, realizada manutenção na parte estrutural, pintura e substituição da fiação elétrica por uma mais moderna. O gestor ainda destacou que no ano passado também foi realizada a reforma do estacionamento do espaço. O prefeito de Tio Bocalão também tem determinado que a gente também faça manutenção dos cemitérios. Começamos já no passado intervenções nesses cemitérios, que são cemitérios antigos, algum deles da década de 70, então sem ter passado por nenhuma grande reforma. No ano passado iniciamos essas manutenções, estamos agora avançando bastante nesse ano. Além do São João Batista, o secretário explicou que o próximo a receber uma grande reforma é o Jardim da Saudade, localizado no bairro Irineu Serra. De acordo com o gestor, foi uma determinação do prefeito Tio Bocalão que fosse construído pela primeira vez um muro em torno do espaço, que além de preservar o cemitério, vai evitar possíveis ações de vândalos. Tenho certeza que nós estamos trabalhando bastante, fazendo muitas ações que há décadas não eram feitas, nós estamos fazendo agora em dois anos e meio de gestão. O chefe do departamento cemiterial da SMCCI, Marcos Souza, explicou que as intervenções nos cemitérios não são realizadas apenas nas vésperas do dia de finados, mas que a gestão realiza, a cada 30 dias, uma grande limpeza nos espaços. O chefe do departamento ainda disse que, além da limpeza, a equipe realiza mutirões para fazer a retirada de entulhos que há anos foram ignorados pelas gestões anteriores. O empenho das pessoas trabalhando lá é satisfatório, que é para a gente receber os entes queridos, aquelas pessoas que visitam o cemitério, aquelas pessoas que procuram administração. Então, está sendo um local bem revitalizado, um local bem aconchegante para todo mundo que for lá se sentir bem, para ser bem atendido pelas pessoas que trabalham dentro do cemitério. Então, vamos lá.